Levantei a tampa, voltei ao passado Meu mundo guardado dentro de um baú Encontrei no fundo, todo empoeirado O meu velho laço, bom de couro cru Me vi no arreio do meu alazão Derrante na mão, no meio da boiada Abracei meu laço, velho companheiro Bateu a saudade, veio o desespero Sentindo o cheiro da poeira da estrada Estrada que era vermelha de terra E o progresso trouxe